Fala galera, beleza? Paulo aqui, trazendo um videozinho com o parceirinho Mandioca Tá jogando na Hilton Leme e eu tô aqui na Kyube, com alguns GVGs aí Eu tô de abóbora mais 12 com gold e ele tá de 3B e gold lá E é nóis Porque eu sou extentação, tá ligado? É, e aqui eu tô de 12 gold porque colocaram gold na arma errada Aí pra não chamar os fortão, a gente dá uma aloprada O que que eu faço, Mandioca? O que eu faço, cara? Se não Essa Cláudia aí é a mina do Bob, né? Ah, não sei Não, não é? É sim Não é caramba, salve Ah, salve pros parceiros aí Ah não, é sim É o nome do pet dela, é Bob? É mesmo Bob delícia, as ideias O nome dessa cobra bob é aquela carinha Demorou, cola aí Cola aí pra tirar um selfie no meio do vídeo No meio do vídeo Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Salve, 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 fregada Escreve selfie 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 mais feio, hein, mano? Ficou nada Ficou nada Tem a Cláudia nela, fi Dá um gelinho ali Agora mete o rebento Que rebento? Eita, passou, viado Ah, mano Inseto Ah, gelou ainda Bate, mano Ah, mano Eu vou tirar defesa e vou usar gelo Depois você bate com o pet Pode pá Nós é muito filha da puta, né, mano? Ah, mano Já foi o selfie Já era, pai Eita, pega Joguei muito a puta Ah, mano Acerta, mandioca, caralho Ah, mano Mandioca atolou o GVG, velho Agora ela gela nós dois aqui Nossa senhora Ficou louco Estouro, parça Nós morre tudo Já era E é nóis Ô, mandioca Do que que você é retardado, mandioca? Explica-me Pegou saem mim? Pegou saem mim? Aí, gelou a parceira dela Achei mim que isso vai levar ruim, louco Ixi, pai Você vai pro Belelelves, hein? Será, mano? Ela não tá com hit Se gritar, acho que vai Ixi Eita, porra, viado Eita, porra, viado Ai, caralho, moleque Valô, mandioca Ah, mandioca ficou vivo Eita, porra Ela saiu antes também Como isso, meu Deus? Como isso, como isso, como isso, cara? Agora ela dá um gelinho E depois regaça com o pé Ela vai bater com o pé O perito sumiu Ô, louco, parça Você evita aqui Não é de Deus, não, mano Sempre ativa antes da ABS Já O que eu faço, velho? O que você faz, mano? O cara ainda pergunta, velho Mata o de baixo, né, fi? Não sei se dá, mano Tá muito escondida Dá um tatu Dá um tatu aí, então, mano Tá pegando os dois O verdade, né? Vou dar um tatu Nossa, o cara não pensa, velho Parece Nego não pensa Opa Ganhamos Salve Salve pra Cláudia E pra Zani Sociedade Arcanjos Ô, o Eric é amigo dessa Zani É mesmo? Ah, não Acho que não é dela, não Da mina é da S100 Aí, galera Vou dar um pausa aqui Só pra postar Print lá na página E já voltamos Aí, galera Voltamos aqui Esperando pegar o GVG só Mandar um salve pro Vitinho Salve pro Eric Que tá viajando Os dois Escravos Caramba, mano Que demora de pegar o GVG, velho Aí, pegou Opa Pegamos o bônus Nossa Tá ligado? Tipo, uns e pega os malucos Pra quem dele falar Bônus pros caras Mandinho Mandi, mandiocas Mandiocas Já desce o 65 O que? Nada, fi Nada Mano, eu faço o que eu quero Poripa Poripa, poça Quise dar uma acróbis Eita porra Nossa Que mentira, mano Caralho, mano Se eu falasse Tipo, não Vou acertar o de cima E depois vou acertar o de baixo Eu não conseguia Eita, caraca Ai, calma Calma, moleque Bate no... Ei, parça Ai, que inseto Ó, fantasma Ah, Cris do Zabot Salve Cidade Kenubada Alex E Senhor Emo Não, cidade Kenubada não é Dark Soul Kenubada é outra Mano, Joppa Tira esse suído Daí, mano Que suído, pô? Esse Que tá, mano Cê é louco? Da onde, não é? Tô zoando Pra se dar gol aí Isso, tamo Entendo louco Também que a Kutinha Kyube, mano Ela tinha tomado Bã, velho Não sei porquê Quer dizer Na verdade Até sei Que foi por estorno Porém Não sei qual estorno Mas já voltou aí No dia 19 do mês 4 Do ano de 2015 Às 23h59 Ou seja Hoje Não Ontem é Ontem faltando um minuto Pra hoje Ah, fecha o Fecha o cagador aí, mano Hoje Eu jogo na frente Quinta porra Essa pérola é forte, mano Os dois, fião Quinta porra Os dois jogam na frente, mano Cê é louco Cacho, é Qual que cê quer rebentar, mano? A gente pode, tipo Mandar seco e seco E depois rebento Nossa Tá morto já, mano? Né, não, tipo Ó, mano, ele deve tá, tipo 30k já foi pro Belelelves Deve tá um 15, mano Vou jogar 15 aqui Ah, louco, pás Dá um seco nele Derruba Essa porra Joguei um doze GVG, mano GVG, mano Aí é melhor Agora manda tudão Se não quitar nada Mas tá fudido, velho Nossa, velho Nossa, tem sorte, hein? Cê é louco, cachoeira Pariu, pariu, mano Ó arma de bosta, né, velho Ah, mano Mas a sua perita Tio, cê é louco Tem que peritar, né, mano? Também cê não tá de 3B, mano Bota 3B nisso daí, velho Pô, verdade, né, velho Não tô de 3B Ah, não peritou também, velho Cê é louco Tem 3B tirou mais que eu, mano A gente precisava só de um peritinho, velho É, viado Pô, eu tirei mais que você, mano Nétil Uma humilhação Cê tem 1.800 de dano E eu tô com Ó o seu ataque, miséria Ah, 1.600 só, mano Não muda quase nada 600 o quê? 1.800? Não, 1.800 Ah, tá 5.500 de ataque Inseto insolente Mano, o que que a gente faz? O que tinha que ter feito pra ganhar essa porra, velho? Não tinha como, né? Tinha sim Mas ter matado o aso Não, mas tinha que ter gritado nele, né, velho Mas daí a gente ia fazer o quê, mano? Fazer o quê, o quê? Ela ia voar e ia matar quem? Tu Aí eu ia usar a hit Ia tentar alguma coisa Não ia mudar nada, mano Porque ela ia, tipo, matar eu ou você E depois ia sobrar um contra um Que já não dava também É louco, cachorro O cara é cavalo, mano É, porque eles ou hit, né, filho? O hit qualquer um vira cavalo Deixa nós bater com o hit nele Pra você ver se a gente vira cavalo também Celo, cachoeiro Não aguentou nem a primeira rajada Claro, 40k Dois tiros matou, cara E um salve, Asus Iberula Suicidade Não sei qual O andiocatolou o GVG, mano Não conseguiu nenhum crítico Quebra nois Aí, mano Pegou um bônus agora O GVG tá foda, né, velho? Ou você pega, tipo, os cavalão Ou você pega nível 20 Não É a vida, né, parça Turipa Turipa Eu vou tentar um ângulo 65 aqui Devia se acertar no 50 Ou de lá de baixo Porra a boca Isso é o que eu quero O louco, parça Pra que isso? Ah, pegou Matou Mata, mata Ah, não matou Puta, mandioca sentola O GVG, mano Caraca, viado Ai, caraca, moleque Por que você tá usando tudo isso de dano, velho? É só dar um seco Só ver pro Leleis Dois Um Everton Rodrigo Everton Rodrigo Vai matar o mandioca ali, mano Vou dar um tiro nele E um tu, hein Duvido Duvido Se sair bosta, cê corta Zueira Boa, sim Cara folgado, mano Se sair vitinho, cê corta Ô, louco Tá, porra, viado Morri, pai E essa habilidade do pet aí na segunda rodada? Né, não Cara, é mito Vai, mandioca Faz vitinho aí, velho Vai sair merda, velho Na moral Faz vitinho Eu tô 4, mano Ele tá 12 Pode jogar 12 Pode jogar 12 Ó, cagado Ó, cagado Ó, cagado Joga nada Mudei certinho Vamos ver Mudei certinho Nossa, certinho Nossa, que mentira, mano Seu inseto Aí, mano Ele tá quanto? De 1.015? Vê? Sobe um ângulo, né, velho? Ah, mano Por que que eu subi ângulo? Explica pra mim, mandioca Por que que eu subi ângulo? Cara, fuma, velho Glúteo O que? Fuma, glúteo Essa ideia Merda, mano Tá 11, tá 11 Tá 11, né? Nada a ver, mano O cara quer delay Viado Ué, mano E eu e ele, velho Pô, tá difícil, mano Vamos, vamos, vamos Mandioca Mandioca Passou 2 Mentira, mano Você é um inseto, né, cara? Credo Credo Nossa, tinha vento, mano Olha umas brisas, velho Credo Um salve aí Suicidade Death Death Team Olha os cara, credo Death Team Death Team Ó Go, 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 go Dá aqui na sua Quem quer salve? Quem quer salve? Piscar, pisca A noite inteira Fala, fala da ele Salve, Red Bugs God era E só esses dois Querem salve Suicida Morta, rapaz Ah, mano Passou, passou Passou Ah, não 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 era isso Será 15 Pô, Mandioca Você me atolou agora, hein, velho Ih, tô sabendo isso não, parça Me atolou Mandioca tola o RPG, né, mano? Jugar com o bagulho do Notion é uma merda, velho Não tem mouse, não, inseto? Não, mano Sou pobre Aham Caralho, cara, olha lá Caralho, olha lá Oswaldo disse Os caras falam que eu saí do bug Antes, olha lá O cara só manda isso, viado Já copia no Ctrl C Nem é, mano Tô escrevendo Toda hora, né, mano? Tão dias difíceis Tão dias difíceis Ó Cê é louco, quanto a gente ficar jogando na CC do Eric, velho Ó, o cara veio lá na página Salve aí pra ele Salve pro Maicon e pro Nael Salve, parça Cê tá no vídeo Caralho, moleque Oswaldo tirando As arminhas ali no pacote Bom, galera Nessa parte do vídeo O meu microfone começou a chiar E... Aí eu achei melhor cortar Porque tava bem tosco, mano Mas é... Queria deixar um salve aí pro Nael E pro Maicon Eu acabei cortando a partida Mas é isso aí O vídeo vai continuar agora Falou Aí, galera Depois de algumas horinhas aí, mano Finalmente parou de encher o meu microfone Então Voltamos com o vídeo, né, Mandiokers? É isso aí Tá piscando ou tá gravando? Tá piscando ou tá gravando Eu tô aqui na CCzinha do Eric E o Mandiokers tá ali na... Cube O que que você mexeu aí, Mandiokers? Acho que foi o Rick que colocou as cartas de agilidade Ah, tá, mano Cê é louco, cachoeira? Vai pra cê caiu pra caralho, cachoeira Ah, aham Ô, mano Se por acaso... Eita porra, pegamos um moleque mó forte Se o meu microfone começou a chiar Cê já me avisa, é firmeza? Firmeza, pode pá Buripa Buri é quem? É o Bang, né? É o Bang, né? É o Bang Bang, Bang Bang Senta aqui que eu arranco o sangue Você nunca falou isso na escola, velho? Já Então é nóis, caralho Ô, mano, seria... Do medo Medo de morrer já Nossa, mano Cê é burro, né, velho? O moleque tá jogando o ângulo baixo Cê vai ficar embaixo da fita lá Achando que ele vai jogar full Achando que ele é eu que só joga o ângulo full Ih, caraca Ai, caraca, moleque Nem cartinha, cê garantiu Garantiu sim O pet pegou O pet pegou é nóis, mano Já dá pra atolar o GBG É, não Ô, mano Daqui é nove Mas acho que se jogar um onze Pega, né? Aham É nóis, é certinho, mano Cê é louco Cê é te caça em dano, cachoeira Até que eu sou bom desse joguinho, né, velho? É, barra o Benz É, barra o Benz Barra o Benz Barra o Benz Ô, se o Borei não me matar, velho Vai ficar louco pro lado dele, hein? É, se o Borei não matar, mano Ô, viado O Boiola vai gelar, né, mano? Fode, o que que eu faço? Dá um delay lá no... Borei 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 Ah, meu Deus Não sei se eu acerto, velho O pet bateu é nóis Pô, essas horas o Eric deve tá mergulhando lá, né, mano? É, não Comendo um churras bolado Mas aqui Ele não passou a te chamar, não, mano? Não Nossa, que ramelão, hein, velho Fica muito longe também, mano É do outro lado de Santos É foda, mano Ô, galera Apenas pra vocês não esquecerem aí O canal do Vitinho vai tá na descrição Vocês entram lá e comentam Baiano de bosta Beleza? Eu achei que você ia tentar, tipo, jogar entre aquela arvrinha, tá ligado? Galinha ali E subir na folha Eu achei errado Eita Vou meter pancadão nele, velho Deixa eu ver a câmera Já chegou a luzinha xingando lá tudo O Cris já meteu no mute, já Safadão da porra Xinga a minha mulher aí, vai, Cris Ô, merda Errei, viado Eu ia falar baiano de merda Mas se não é o baiano, velho Caralho Que feio Ah, velho Na moral, mano Se eu coloco dano, velho Não tinha de vada perfum Eu tinha errado mais feio, velho É, não Rapaz A voz do Polo é de gay Sim, foi nem tu, velho Ai, bicha, não agride Mata o 67 aí, ó Mata ele? Aham Ué, essa música aí do fundo é louca, hein, mano Eita, morreu, velho Ih, fudeu Os caras ficam conceituosos, parça Ixi, mano Essa partida aqui é meio foda, né, velho Né, mano O bagulho era 70, eu joguei 72 o bagulho, velho Aí fudeu tudo, cara Fode, viado Aí fode Você jogou no... qual ano? 72 Força 72 Ah, é... Ah, ele passou a vez, mano Te matou? Não matou, mano Ah, velho Nossa, gritou, velho Pô, QP, velho Ah, mano Puta, no último tiro, velho Ô, você quer me foder? Dá banho na minha conta de novo, caralho Então tá, né Nossa, que bala, mano Ô, dá um seco nele aí, será que você tem delay? Ô, doidão Tô usando os danos tudo errado, viado Aê, mano Perfu, parceiro Ah, ah Ah, mandioca Acerta, mandioca Aff, velho O que o cara tá falando? Eu falava que era seu fã Ah, tá Ah, tá Entendi Ô, mandioca A gente teria ganho, mandioca Né, irmã? Mandioca tola, porra, do TVG, né, mano? É assim, parça Um dia a gente perde O outro perde de novo O net do cara lá tá colaborando Paulo Oi, mano É que eu tô Tô respondendo Skype aqui no celular, mano O parceirinho lá vai comprar uma conta Suar Quase impossível o cara acertar de novo, né, viado Sei lá, mano Acho que ele errou agora, né, porque não mostrou Ele deve ter passado um um de força É, tipo, foi um de força Passou Que você já não rebenta ele de novo, mano Nossa, você fez o bagulho errado, mano Se você acertar é nóis, velho Se você acertar é nóis, mano Isso, parça Boa, mandioca Ah, pegou o outro, velho Para, mano Meu Deus, velho Para, velho Para, para Você é louco, cachoeira Eu vejei feio, viado Vejei feio da porra, né, mano Tirem o que o molequinho acertou ali, né, mano Falei esse Tiro pro meu irmão aqui Você é louco, mano O outro vai Ô, se o outro cara acertar agora, mano Eu juro pra você, velho Eu, eu refino a conta do Eric, mano Se o cara acertar Se ele acertar eu refino, mano Nesse vídeo mesmo, pás Sai Aí, o Eric tá salvo, mano Aí, Eric, tá salvo Puta, Eric Foi por Pokém, mano Se tiver vendo esse vídeo aí, velho Deve ter ficado com o trucozinho trancado, mano Parei de jogar Vou refinar Deixa eu refinar E postar no canal Sei que eu fiz, né, mas tudo bem É, eu não entendi o que você voa com o Hit ali, mano Mas tá bom Vamos ver se o outro limpa a minha frente Eu vou buscar o outro lá Caraca Para, velho Então tá, né É o Luiz aí? Luiz aí Ô, você quer arrebentar o Bang, mano? Eu tenho um míssil aqui, velho Ah, tá de brinques, né, velho Ah, sei lá, né, mano Vai, bate nele lá, porra Vai bater aqui, mano É o anticristo ali É o anticristo, mano Antishark Antishark Caraca, mano Já era, velho Agora acertou Ainda bem que agora eu não falei Que ia refinar o seu do Eric Um salve aí para o Bang E para o Shark Shark, né? Aham Suicidade Audácia? Não sei qual a Suicidade, mano Também não sei, não Deve ser da Audácia, né, cara? É porque o Neo lá, né, mano A Suicis Aham O torneio lá Eu não sei qual é que foi Tipo, a escolhida Para brigar eles Pô, na moral Acho que a gente catou eles de novo, velho Mas que agora Não vai representar nessa parada, mano É, mano Agora é The Revenge Revenge Para quem não magia inglês Desculpa aí, tá Relaxa, mano A primeira nós perdoa Acho que eu pego o outro lá no 65, hein Acho Será? Pô, vamos arrebentar o outro lá, mano Não encheu o saco, não Passou, mano Esses dois, velho Ah, mano Passou, não Foi menos ainda Ixi, aqui não tem pão de ir, mano Vou ter que ficar no ângulo do parceiro, meu Ah, os meios estão errados ainda, velho Só estamos fazendo cocô as Valdice, cara Ele tá 14 forte, né, mano? Olha que pega Toma, olha que pega Isso Matou, matou? Grita Isso Caralho, chupa Delícia, cara Chupa Aí agora Eu usei hit Como que eu vou acertar esse cara ali em cima, viado? Aí, mano Não é seu, né? Matou, será? Não sei, mano Ih, viado O que que nós faz, mano? Quer dar pô? Dá pô, mano Ô, mano Eu vou dar pô Aí tu gela Cadê o perfurante, seu viado? Não, mano Calma Eu vou dar pô Você gela Eu vou nele com Vou nele e gelo Quero ver pra mim conseguir gelar, fi Fala lá O Igor que joga na charga é foda Nós estamos gravando agora Salve pro André Paulo Aí, pegou Vou com hit lá agora Sem hit Não tem, mano Mas eu vou voar Vai lá Vou falar no bagulho de trás Será que pega eu ainda? Tem a direto Quer bater, mano? Bate com tudo Com o perfur e tudo Será, mano? Bate Aqui é certo Vai dar um perfurzinho ainda Ou não? Os parceirinhos lá perguntando Se eu não vou postar As que perdemos Né? Que não tem essa não, parça Desde quando? Desde quando eu faço isso? Caraca, cadê? Ah, velho Ah, voltou pra você, mano Que sorte Tá quanto? Dois e meia essa porra? É, eu já não sei Tá três, mano Dois e meia, parça É louco Não é? Dois e meia Nem ferrando Lógico que é Claro que não, mano Ô, mano Joguei dois e meia Pão, a gente Falou É que você tá de audácia mesmo A gente acertou Tá bom Pelo menos fizemos Mais ou menos nessa Colou, mano Ó, parceiro lá Nem joguei Chateado Jogou muito na outra partida Teve que ficar descansando nessa Manda pro Ayutol Ah, mano Acho que é o Felipe lá Felipe na Na bang Deve ser o Felipe na bang André Beleza Beleza, André É, eu acho que eu falei sim Calma aí, mano Ele começou me gelando Arrebenta o outro Contra o Dão Ninguém pergunta se é o Ante aqui Ante Shark Ai, não gritou, mano Morre, diabo Caiu Ah, não pegou o último tiro Aí o Mandioca tola Porra do GVG, né, mano Bem que eu não podia cair, né Não, mas você vai cair no próximo Que é melhor, né, velho Agora ele vai ter que Não bota o fé Que ele é sério de tiro aí Eu boto, hein Eu acho que ele vai errar o segundo, mano A não ser aquele monte de ângulo Aí, ó Ele tentou mudar ângulo Só que passou Agora Você falece, né, velho Olha, deu um lag monstro aqui O foda é que os dois Estão em lugar zoado, né, mano Uhum Ah, eu vou falar com o Hit lá, mano Ah, deve ter passado um pouco, velho Desce, desce, avião Aí eu me atolo, né, velho Hum Mata Ah, velho, bateu uns tiros Matei Já é um a menos Ô, Mandioca, tira esse ventilador do lado aí, mano Seu gordo desgraçado É que tá calor, parque Foi mal Caralho, velho O maluco vai jogar até amanhã Acabar essa lag Que eu vou relogar, mano Porra, Shark Deixa eu jogar uma vez, mano Cadê a Luzia, Mandioca? Tá na cozinha Olha 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 Eu quero, hein Então me passa o ano 50,61 17 Tira o vento Onde você viu 17 aí, mano? Ah, eu viajei, mano O bagulho tá 15, velho Cara, brisa, mano 6 15, então Sim, donzela Então joguei 15, mano Botei fé no ser, Mandioca É bom ser no... Ah, se ramelou, né, Mandioca O cara caga na linguiça, mano Ah, tu falou 15 Não, vai 15 Não, joguei 15, mano Aí eu jogo 15 Não é 15, mano É 16 É isso aí, velho Isso aí, velho Tom não marca no canto É 16, Mandioca Tá Você que é Tom E o cara que acerta a minha alma, né? Eu que sou o Tom E o parceiro que busca a alma Vou mandar só 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 a setinha agora, mano Um, dois, meio Ó a alminha que eu busquei ali, mano Que merda, velho Vai ficar no canto ali Afora de acertar, mano Acho que eu vou voar lá perto dele E vou dar um tiraço Já era Eita porra De novo Perfumo, mano Agora acho que é certo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Isso Eita porra, velho Se liga na Poulada O Toys quer mandar um salve aqui, mano Fala aí, Toys Vou mandar um salve pra Franciane Que ela pediu Nova M lá Salve pessoal da mod E pessoal do setor 47 E uma mandioca Pro mandioca Falou Ô Luca Eu vou gostar, hein Caralho, mano Que filha da puta Vé Mudou o vento, mano O que aconteceu? Ele mudou o vento, mano O burro ali Ou o burei É, o burro É, ele mudou o vento Ai, mano Falou, mano Salve aí pra eles de novo, mano Caralho, mano Fudeu com o parceiro ali, velho Esse cara é foda, velho O maluco lá Pá, pá Mais um Quatro, quatro, quatro Quatro, quatro, quatro Quatro, quatro Burei Prado Mudou o vento Nossa, velho Esse, mano Que desgraçado, mano Eu faço isso com o Luiz, mano Luiz fica louco Ô Luiz, ô Paulo Ô Paulo Se liga no tiro Ô, mas ele acerta ainda, pô Não, Luiz é Pai de beijo, mano Brico de serena Esse mapa aqui É o meu mapa, mano Eu sei jogar esse mapa Esse aqui é só Angulo marcado também, pai Pô, mano Vai ficar explanando então, caralho Vai ficar explanando Que de uma ponta a outra É 65, 86 Caralho Tem que tirar o vento Tira só onde eu caio, velho Bom, mano Quanto é que manda aqui mesmo? Aqui de cima? É 20 quanto? 20 e 61, lá 20 e 61 Manda 62, né? Porque eu não acredito Não sei Meia a um Falei Falei Mandioca Mandiocou, né, velho Esse aí eu tô viado, né, mano Ele ouve a mandioca pra mandioca Uma mandioca pra mandioca I've done Oh, mano Vou só mais essa partidinha Pra não deixar o vídeo muito longo Pode ir pá O vídeo longo é foda de editar, mano Aí fica uma hora lá Brrrr Referizando Tá porra Menos em NFP 11, velho Ô, Mandioca Você tá livre do CF hoje da noite, hein, cara Por quê? Hoje é... Rei dos mestres, cara Ah, é? Semana toda, então, né? Você faz só meia hora, CF 15 minutos meu 15 minutos teu, filho Sai fora, mano Eu fiz inteiro, velho Seu safado Zoeira, cara Zoeira Você acha que eu gosto de zoeira? Você acha que eu vou ter ângulo aqui? Não vou ter O outro lado tá com ti Um de mim, mano Vou acertar no meia 5 Eu sou injo... Ô, sério Eu não jogo, não Nossa, mano Tiro passou por dentro da menina, velho Mandioca Tiro passou por dentro da menina Você quer no Priuco Ou na Serena? Mata os dois Se é bom mesmo Você mata os dois Eu nem vou jogar Ele vai me gelar Eu ainda fiz melhor Eu errei Eu errei Eita, bote Onde, ó Com a mostra de iniciador aí? Como, par Tá de bote Então não consegue mostrar? Você é louco? Porque é tudo habilidade Onde? Sei não Pô, acho que eu tenho um delay nele Tenho não? Tem Sim, né, velho Puro, né? É, tipo, delay puro Se você sentar... Quer como atuar? Aham Não, manda hit mais um só lá E tira a mana Ote Ih, ele andou pra trás E eu errei, viado Para, mandioca Ou não? Ah, pegou primeiro Pegou Pegou Ih, começou a tirar seu fone, hein? Ah, de novo, mandioca Aham Tá quanto, velho? Quinze, né? Mas tá coisa pouca Tá coisinha pouca? Aham Ah, se tiver pouquinho Dá pra ir soar, mano Isso aqui é a última partida mesmo Fica no canto Ote pega não Aí é foda, né? Você Que manja, né? Boa Matou, né, mano? Pega essa bala, então Vou mandar só um gelinho nela Mais um gelinho nela? Você tem hit? Ah, já usou hit, né, velho? Pô Passou, viado Qual foi, viado? Achei que você ia me gelar, mano Acho que eu vou mandar um pouzão nela Era 65 Foi 68 Ela vai ter dele, acho É Aí acho que você vai ter que Cada coisa que esses caras inventam, né, velho? É, mano Pega, ela vai gastar tudo aqui Você é lucro, cachoeira? Aí sim, hein Não acerta um tiro Esse cara não acerta um Fica bravo pra gente acertar Por isso que chama O bruxo Aí só matei, mulher Dá um delayzinho Bota um delay no filme Tá até a mãe aqui Ixi, vendeu bosta É a coruja lá, Serena É a coruja Quando aqui, 16? Acho que é 16 Aí mesmo É 16 Só que tem o tequinho lá em cima, né? O que é forte? Aham Só se quebrar o tequinho Já que eu pego o tequinho Só se arrebentar agora Passou, mano Puta, véi Tô atirando Ô, louco, hein, mandioca? Você não sobe ângulo não, fi? Passou, caralho Eu subi, mas O teclado quebrado E o Fiduma Fiduma e Jeca Depois dos caras Terem me chamado de boa Até eu Bruxei Bruxei As ideias Ih, mano, será que acertou? Morri, parça Falou, mandioca Abraço, parça Ela errou o primeiro É Só que diferente do céu Ela sabe baixar ângulo, né? É um imbecil Porra que ela fez, pô Por isso chama um cara Que acerta um tiro de bote, mesmo Aham, mudou sozinho Sim Salve aí Pro brico Pra serena Sociedade Impact Server 1 Pra finalizar já, parça Finalizar já, mano É Eu vou mostrar aqui, tipo O gerenciador, véi Só pra Sanar a dúvida da galera aí, véi O parceirinho lá tava chamando de bote Vamos dar salve pra Quando for Tô lendo que o Malco tá falando bem Mas provavelmente ele vai falar merda Amigo, você está no vídeo O cara chamando a gente de bote agora Pede salve no vídeo, né, mano? Né? O mundo gira, parceiro O mundo gira Aí Salve pro clico E um salve pra serena Serena lá, mano Corta aí Aqui não tem cortes Você quer mandar salve, hein, mandioca Já vai falando, já Mandar um salve pra minha mãe aqui Que tá falando aqui Comigo, tá ligado? Salve pra minha mulher lá Salve pra minha mulher lá, Luzia Salve pro Eric, viadinho Salve pro Vitinho Salve pro Batoso Salve pro Rick O Rick voltou, mano É, pro Rick Salve pro Luiz Pontinho Azul Salve pro Toys Salve pro Pro Marcos lá da Corujo Salve pra galerinha lá do 47, mano A gente Fou numa zoeira muito louca ontem, mano Numa conf Boatos que o Nathan passou aqui do bote Lá pra todo mundo, véi Só boatos, mano Mas é isso aí, galera Salve lá pra galera do 47, mano Gente boa pra caralho É, um salve também pro Eric lá, mano Que o Mandioca já falou O Eric tá viajando Tá indo lá com a minha sustagem em 15 Ver se ele deixa de ser puro osso Um salve pra Suzano Um salve pra Rita Um salve pra Adriene Minhas mulher É, nossas mulher lá no harem E é isso aí, galera Se vocês gostarem do vídeo Deixa um like aí Adiciona os favoritos Se inscreve no canal Deixa sua opinião aí nos comentários Fala aí que se o vídeo ficou uma bosta Se acha que o vídeo ficou da hora Xinga o Vitinha aí Escreve vai o banho de merda Banho de bosta E é isso aí Falou Falou Fala aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma